O conceito desse disco é ser um disco autoral, basicamente, e disco autoral às vezes fica meio que nem restaurante aquilo, sabe? Mistura sushi com feijoada, com goiabada com queijo, mas tudo feito pelo mesmo chefe. Então, a identidade entre as músicas é essa, a unidade das músicas. Na faixa palavra e som, que é o título do disco, que é esse casamento da palavra com a música, que é a essência do trabalho que a gente faz. O compositor trabalha com isso, é isso que a gente faz. É diferente de escrever poesia e é diferente de escrever música. São saberes diferentes. Então, isso é uma forma de arte muito particular, onde o Brasil é campeão e é uma coisa que a gente sabe muito bem fazer. E eu temo que, hoje em dia, isso possa virar uma língua morta. A música embeleza a palavra e a palavra enriquece a música, a canção, vira uma canção. E, às vezes, eu fico temerosa com essas onomatopeias todas e essas coisas que isso está virando, que essa arte de conjugar a palavra e o som, que a música brasileira sempre foi campeã mundial nisso, que isso possa virar uma língua morta, uma coisa que, sabe? Um saber de poucos. Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar estar fazendo esses discos assim, com novidades. Deixa o sol brilhar, quem sabe acorde e fica bom o som, se na boca do cantor toda palavra escrita fica muito bom. E aí E aí E aí E aí